Eu sei o poder, mas eu faço o amor Eu sei o que é que é que é a péssima Eu sei o que é que é o amor Eu sei o que é o amor Mas eu não posso dizer que é Jesus Tchau. o 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